Oi, eu sou a Ana Cláudia Sertã, sou sócia do Clube Paineiros do Morumbi há quase 10 anos e eu tenho dois filhos que são atletas e representam o clube. A minha filha, Maria Manoela, representa o clube na natação, atualmente ela é campeã brasileira e recordista paulista. Meu filho, João Gabriel, nadou durante muito tempo pelo clube, hoje ele é jogador de bola aquático e é vice-campeão brasileiro também pelo Paineiros do Morumbi. Eu vim do Rio de Janeiro há 13 anos e o clube me recebeu de braços abertos e hoje ele é a nossa segunda casa. Vem para o Paineiros, um lugar pensado para você!